Música Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro. Agora são 3 horas e 43 minutos. É hora de ficar bem informado com o giro. Começa hoje em Belo Horizonte a nona primavera dos museus. A Fundação Municipal de Cultura também participa do evento. Na programação, exposições, exibições de filmes, espetáculos teatrais e diversas atrações. A primavera nos museus acontece até o dia 27 de setembro em espaços como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu Histórico Abílio Barreto e o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Atendimentos agendados para emissão da carteira de identidade já podem ser marcados nas UAS da capital. As unidades de atendimento integrado do Barro Preto e da Praça 7 em Belo Horizonte vão oferecer atendimentos agendados para emissão de carteira de identidade. O atendimento para emissão do documento começa a valer a partir do dia 1º de outubro, mas a marcação de horário começou nesta terça-feira. Os agendamentos podem ser feitos através do site www.mg.gov.br ou nas unidades UI. O dólar continua em alta. Nesta terça-feira, a moeda americana chegou a ultrapassar a máxima histórica de R$ 4. Segundo especialistas, os motivos do crescimento são a preocupação do mercado com a votação no Congresso dos Estados Unidos e a possível elevação de juros pelo Banco Central americano. A cotação de R$ 4,01 é a mais alta já registrada pela moeda. Em outubro de 2012, o dólar chegou a ser vendido a R$ 4,00 durante o pregão, mas desacelerou e acabou fechando a R$ 3,98. Vamos aguardar o fechamento de hoje por aqui. E o Congresso brasileiro analisa vetos da presidente a projetos que podem anular o esforço de reajuste do governo. O Congresso Nacional se reúne hoje para decidir se mantém ou rejeita vetos da presidente Dilma Rousseff, que geram despesas e integram a chamada pauta bomba. De acordo com o Ministério do Planejamento, a retomada dos projetos geraria um impacto de R$ 23,5 bilhões no ano que vem. Até 2019, o custo total pode chegar a R$ 127,5 bilhões. O reajuste entre 53% e 78% a servidores do Poder Judiciário também serão analisados pelos parlamentares. E esta edição do Giro fica por aqui. Fique ligado na nossa programação que já já voltamos com muito mais notícias. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti